Fala aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, quem vos fala é Leonardo Furtado e iniciamos aqui a nossa saga, tutorial de BGP, piece by piece, pedaço por pedaço vamos comer esse elefante chamado BGP por partes, né? Já que fizeram essa pergunta, como é que você come um elefante? Pô, não sei, assado, cozido, grelhado? Não, come por pedaço, elefante não dá pra você pegar ele inteiro, tem que ser pedacinho, pedacinho e BGP é uma coisa muito interessante, que é um protocolo que vai muito além daquilo que você acha que conhece, que é o BGP, o protocolo da internet, isso é uma parte dele claro que em termos de quantidade de aplicações, aplicações de redes e aplicabilidades do BGP digamos assim, com certeza o roteamento IPv4, Unicast, IPv6, Unicast e principalmente o que diz respeito à internet, o BGP é majoritário ali, obviamente não ele é o único na verdade, mas o BGP não serve apenas pra isso muita gente não sabe pra que o BGP pode ser utilizado, pra outras coisas também e tudo isso será revelado aqui, mas pra aprender o BGP, concordo a melhor forma é você pegar ele do BGP como todo mundo conhece ah, o protocolo de roteamento de internet vamos começar por ali então, depois a gente dá uma melhorada, fala de outras coisas entra em outros aspectos interessantes do BGP cara, esse minicurso aqui, nem sei se eu vou chamar ele de minicurso acho que eu vou até mudar de nome pra falar outra coisa aqui vou botar uma coisa muito legal pra vocês, muito densa, muito detalhada mas ao mesmo tempo sem ficar muito cansativo vou tentar fazer isso aí, que é complicado você criar conteúdo, aí você fala cara, eu esqueci de falar isso aqui, não deveria ter entrado em mais detalhes ali toda vez que você, é uma balança né toda vez que você vai detalhar muito uma coisa você começa a burocratizar e tornar a coisa bem extensa e muitos episódios ou episódios muito grandes aí se você também, por outro lado, você suprime esses detalhes aí fica uma coisa feijão com arroz e comigo não tem conteúdo feijão com arroz então essa aqui é a introdução desse curso de BGP você não tenha a menor dúvida que você vai curtir demais essa experiência aqui é um minicurso destinado aos membros premium do meu canal não há forma de agradecimento por todo o apoio que eu tenho recebido dos membros do canal no geral mas o prêmio tem me dado realmente um insumo ou insumos que tem feito com que eu atenue as tantas despesas que eu tenho tido aí com as iniciativas que eu tenho promovido mas chega de papo e vamos entrar logo no nosso curso aqui siga o canal assine se você quiser apoiar, ajudar o canal torne-se um membro tá legal? e toda vez que você assistir um conteúdo no canal se você curtiu deixa aquele like legal pra mim mas principalmente comente comentar pra mim é importante porque é a melhor forma de eu interagir com vocês sobre aquilo que foi disponibilizado sobre o conteúdo que foi colocado no canal e por que não? divulgue essa iniciativa pro seu networking pra sua rede de contatos colegas do trabalho amigos da faculdade grupos de estudos e outras tantas coisas legais pessoal, meu muito obrigado aí por vocês que tem me ajudado e esse aqui é o vídeo introdutório do BGP é pra pelo menos comunicar o mini curso BGP pra vocês Léo, quantos episódios? não dá pra dizer quantos eu achar suficientes para que você alterne agora eu manguei desse negócio agora eu sei de coisas de BGP que muita gente cascuda na área em termos de tempo de carreira não sabe esse é o meu objetivo essa é a minha intenção eu tenho certeza que você vai chegar lá forte abraço e conte comigo aqui cara pra trocarmos essa figurinha aguardo você aí se você quiser se tornar um usuário premium pra me ajudar e ajudar também a comunidade como um todo eu serei também muito grato até lá e vamos começar aí valeu e vamos lá e vamos lá